Nossa alma não vai Perdi a chaca Mas ele castanha Ninguém está doido até Mas ele castanha Nossa alma não vai Perdi a chaca 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 Perdi a chaca Perdi a chaca Perdi a chaca Nossa alma não vai Perdi a chaca Nossa alma não vai Perdi a chaca 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 Perda a chaca Perda a chaca O que você acha? Foi um ano de tempo, de ver que a tua coisa Me bate o banho que vem a parar E este ano, a minha vida, a minha vida Já é tudo que eu te deixei, eu não me ato, eu não me ato Me deixe, eu vejo tudo, isqueno te sagam, jas sim te nega, znate, não vou faltar e pôrre, e não ti me prosti se, mas agora vidam só tebe, a já, já se vola a gente, prosti mi vida, mas agora vidam só tebe, a já, já se vola a gente, prosti mi vida, mas agora vidam só tebe, a já se vola a gente, prosti mi vida, mas agora vidam só tebe, a já se vola a gente, prosti mi vida, mas agora vidam só tebe, ljubiš pa ti, primo sijam, kolko poti, ja se okreje, a ti se doznavam, ipak ti prosti, zaradi drugi, tebe te lažem, duša memori, ja se selvažo, isqueno te sagam, jas sim te nega, znate, no ku pa ti, pokreje po ti, teba, fiz, fiz duro, posenadei pra liga, isso, que do, que do, mo pra, a mi, 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 a mi A CIDADE NO BRASILEI A coisa, a família, não mezeria. Matou Naniyek, dali-éjauas. De que se digna, ele, corte, e sempre-fam-lata, a chelela igual a chelera. Chugila, chugila. Ai senhor viz? Não há disciplina. Amoridade, ai, tu quero me dar 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 Amém.